E aí pra vocês verem a chuva caindo e o pessoal que trabalha na função de gari aí trabalhando debaixo de chuva sem capa sem o EPI necessário para proteção da chuva aí vem ver aí vamos aqui atrás deles aqui a água caindo o pessoal trabalhando aí sem ter o equipamento necessário de proteção imagina só um pai de família desse trabalhador que tem que correr o dia todo na traseira de um caminhão desse aí que é um trabalho forçado e ainda tendo que trabalhar debaixo de chuva. Fica aí a denúncia do site Agência Tocantins mostrando o descaso da empresa MB Construções Limitada com essa situação aí com funcionário, com trabalhador.